E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Dr. Brown Pilsen Low Carb. Hoje nós vamos começar aqui mais uma microsérie, apenas três rótulos. Uma linha de cervejas low carb da cervejaria Dr. Brown, lá de Minas Gerais. E para começar essa série, vamos com o rótulo Pilsen Low Carb. Dr. Brown Pilsen Low Carb. Cerveja clara do tipo Pilsen de baixa caloria. O que é uma Pilsen Low Carb de baixa caloria? Essa é uma inovação cervejeira no qual retiramos os carboidratos dessa cerveja em sua grande maioria, deixando somente 0,92 gramas por 200 mililitros. Com isso, entregamos a refrescância da Pilsen com muito sabor, contudo com baixíssima caloria, somente 42 quilocalorias para cada 200 mililitros. Uma redução de 60% das calorias em relação à sua versão original. Essa cerveja refrescante tem presença mínima de açúcares ou carboidratos em sua fórmula, possibilitando um menor acúmulo de calorias em seu corpo. Essa cerveja é ideal para os apaixonados por Pilsen e que se preocupam em manter uma vida plena, com menos carbo e menos calorias. Ingredientes Essa linha Low Carb da Dr. Brown é voltada para aquele público que busca um estilo de vida mais saudável, que quer ingerir em uma quantidade menor de açúcares ou calorias, ou não pode ingerir, dependendo da sua dieta, dependendo das suas restrições alimentares, e também tem uma restrição a uma dose maior de álcool. Mas não querem deixar de tomar a sua cerveja do dia a dia. Além disso, essa série também pode ser considerada uma série de sessions, porque todas as cervejas têm baixíssima graduação alcoólica. Vimos aqui que essa Pilsen tem apenas 3% de graduação alcoólica. Seria, então, uma Session Pilsen, vamos dizer assim. Eu não enquadraria ela nem numa Pilsen, eu colocaria ela provavelmente como uma Pale Lager. Não provei ainda, mas acredito que nem a lupulagem deve estar tão presente assim para que a gente possa enquadrá-la numa Pilsen. Então, como vai ser minha primeira experiência com esse rótulo, e eu estou extremamente curioso, sem maiores delongas, vamos para o copo. Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 mililitros em uma taça Coringa. O rótulo, predominantemente nas cores Ciano, traz uma pessoa usando óculos de frente a uma praia, porque tem o reflexo de um barco e do sol nos óculos, e com as inscrições B-Fit, 60% menos caloria, low carb. Dr. Brown, Pilsen Low Carb. A tampinha preta não traz nenhuma arte estampada. Bom, como a gente pode ver, é uma cerveja que teve baixa formação de espuma e aparentemente baixa retenção também. Ela é de uma cor caminhando para o dourado, bonita, translúcida, dá para ver com definição do outro lado. O perlage está acontecendo, nem muito vigoroso, nem muito tímido. A espuma está baixando razoavelmente bem. É um aroma de cerveja de baixa graduação alcoólica. Um pouco daquele aroma de mosto cervejeiro começa a surgir aqui. Nada intenso, nada que pareça com uma cerveja sem álcool, mas quem produz cerveja em casa, quem está acostumado com o aroma do mosto cervejeiro antes de fermentar, já conhece esse perfil aromático e um pouco disso está presente aqui. Isso se deve a baixa graduação alcoólica. Os compostos aromáticos do álcool aqui volatilizam muito rapidamente e estão em menor quantidade, o que traz menos aroma para a cerveja, permitindo que esses aromas do malte não fermentado surjam com maior intensidade. Maltes claros, cereais bem claros, pão, pão de forma, pão francês, miolo de pão francês, e esse sutil aroma do mosto não fermentado. Bom, basicamente é isso. Espuma, praticamente se dissipou, tem só um anel em volta que logo, logo vai sumir. Saúde! Saúde! Uma cerveja de cor muito baixo, de final bem seco, de perfil extremamente maltado e que lembra muito uma cerveja sem álcool. Ela caminha muito diretamente para uma cerveja sem álcool. não é uma cerveja com muitos atrativos, é uma cerveja meio em cima do muro, ela é sem álcool, ela é com álcool. Eu acho que nesse caso, especificamente, já que se busca uma cerveja que está direcionada para um estilo de vida mais saudável, uma cerveja low carb, uma cerveja de baixas calorias, deveriam aproveitar, já que o perfil dela é tão próximo do sabor de uma cerveja sem álcool, e lançar logo ela sem álcool. Eu acho que aqui, essa questão intermediária, esses 3% de álcool aqui, realmente, deixaram muito a desejar no sabor dessa cerveja. Já provei outros rótulos da Dr. Brown, não dessa linha low carb, mas as cervejas tradicionais da Dr. Brown, eles têm cervejas espetaculares, rótulos sensacionais. Isso não é uma crítica à cervejaria, não é nenhuma crítica ao rótulo em si, mas ao resultado que essa experiência está trazendo. Se o nicho de mercado, realmente, é para a galera que busca um estilo de vida mais saudável, e o fato de conter 3% de álcool, não deixou ela próxima de uma cerveja, mas deixou ela realmente mais próxima de uma cerveja sem álcool, vai logo sem álcool. Se é para atingir esse público, atinge direito, já que o perfil de cerveja alcoólico praticamente não existe. E dentro das cervejas sem álcool, ela seria uma boa cerveja? Melhor do que a maioria, isso é sem dúvida. Ela tem um sabor de malte, de cereais claros, de panificação, de panificação clara, aqueles miolo de pão francês, miolo de pão de forma, casca do pão francês, a casca não torrada, uma casca mais branca. Um sutil toque de lúpulo, dando uma condimentada aqui. É que o lúpulo vai embora muito rápido, mas ele aparece, só que ele também desaparece rápido. Então, assim, o lúpulo existe, mas não está tão presente. É uma cerveja que eu achei, assim, ficou muito em cima do muro. A minha experiência com ela não foi a mais satisfatória possível. É uma cerveja ruim? Não. Ela é bem feita, ela entrega o que ela propõe, uma cerveja com baixo teor alcoólico, poucas calorias, e poucos carboidratos. Mas, para um perfil que se vende como Pilsen, mesmo sendo uma Pilsen low carb, ela está bem distante de uma Pilsen e muito próxima de uma cerveja sem alcoólico. Por isso, eu acho que ela está em cima do muro e deveriam olhar para ela de uma forma mais atenciosa, e isso fala a galera da própria Dr. Brown, olhar para ela de uma forma mais atenciosa e tentar direcionar ela melhor para o seu público, já que o resultado dela como cerveja alcoólica está mais próximo da sem álcool do que das cervejas em geral. Saúde! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri